Gente, e agora o primeiro prêmio, agora é o que, Solon? Liquidificador! Agora é o liquidificador. Vai lá, bebê, escolhe o nome. Vamos lá, valendo o liquidificador, quero ver. Escolheu esse? Erli Veras Galil. E sacode todo. E ela se balança toda. E ela rebola. Agora eu bame, agora eu bame, agora eu bame! E aí Amém! A festa das mães da doutora Erika Michele, com o apoio do deputado estadual Roberto Costa, trouxe uma legião até a praça do Mercado da Vila São João, com o objetivo, além de se confraternizar, estar mais presente junto à comunidade bacabalense, em especial da Redondez. Nós vamos acompanhar um pouco como foi esse momento de alegria e descontração das mães da área da Vila São João, Santos Dumont, Pantanal e demais localidades. Tudo de bom e eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus e a oportunidade que eu ganhei. Chegou na boa hora? Com certeza! Agora a geladeira zona? Com certeza! E cheia agora de abastecer, vai dar tudo certo? Com certeza! Só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus. E foi maravilhoso! Ela está indo-me embora! Ela está quase no finalzinho, mas Deus sabe! Com certeza! Deus em primeiro lugar! Entendeu? Eu tenho que agradecer a Deus e a oportunidade que elas fizeram para nós. A mensagem que você deixa todas essas mães de vacabalão ainda comemorando o Dia das Mães. É que eu agradeço, primeiramente, que eu sou mãe de três e feliz Dia das Mães para todas as mães. Primeiramente para mim, tchau! Tudo de bom! Obrigado! Obrigado, meu amor! Com certeza! E eu costumo dizer, Daniel, que o deputado Roberto Costa é um deputado diferenciado, né? É um deputado que traz o gabinete para perto do povo. Hoje nós estamos finalizando o maio, muito felizes, muito satisfeitos, porque estamos finalizando com uma festa das mães. E só quem tem a ganhar é a população de vacabalão. A Vila São João também tem uma legítima representante que está aqui pelos anseios e as causas dessa comunidade. Com certeza! E as mamães aqui estão bastante felizes, estão bastante satisfeitas, porque algumas, né, não conseguiam se deslocar até o centro cultural. E hoje nós estamos aqui com o apoio do nosso Roberto Costa, nosso deputado, que sempre nos dá força, nos dá apoio. E ele está aqui com a gente e nós nos sentimos muito bem representados por ele. A mensagem agora também, para encerrar esse mês de maio, com a mensagem especial a essas mães. Que todas as mães vibrem com alegria. Que 2024 seja um ano lindo, que seus filhos sejam prósperos e que 2024 seja um ano de vitórias. Primeiro, eu fico feliz de poder mais uma vez estar participando, me confraternizando com as mães bacabalenses. A festa da Érica Michele aqui na Vila São João. Trouxe mãe de várias áreas aí, da Vila da Paz, do Pantanal, da Santos Dumont. Então, é uma forma que nós temos sempre de fazer essa confraternização, demonstrar o imenso carinho que nós temos por todas elas. A importância que elas têm na nossa vida, na vida da cidade, na vida das famílias delas. E que a gente sempre precisa estar fazendo essas homenagens a todas elas, né. É uma forma de respeito, mas acima de tudo, uma forma de admiração e de gratidão por tudo aquilo que elas constroem na nossa vida. Deputado, o que a gente pode perceber é que realmente essa aproximação é de carinho, de amor. Por sempre ter cuidado das mães de Bacabal, todas as festas que acontecem, o senhor está presente. E eu acredito que o sentimento da comunidade bacabalense é esse, realmente de gratidão. Mas acima de tudo, reconhecimento desse seu trabalho em toda a cidade, em todo o estado do Maranhão. Essa é uma relação de confiança que a gente tem com a população, com o povo de Bacabal. E que é construído a cada dia, a cada semana, a cada mês. A forma que nós temos de atuar como deputado, a gente sempre procura retribuir, devolver tudo aquilo que a gente tem recebido. Muito carinho, muito amor, muita confiança. E a forma encontrada é com muito trabalho, porque é dessa forma que a gente vai construindo uma cidade melhor para todas as pessoas que vivem na cidade, criando perspectiva para as crianças, para os jovens, tratando bem as pessoas da terceira idade, as idosas, os idosos, que tanto já deram a sua contribuição para o crescimento da cidade, que precisam, neste momento, sempre ter o nosso respeito e a nossa retribuição de proteção. E isso é uma das formas que a gente tem feito muito na cidade de Bacabal, que é retribuir o carinho recebido. Deputado, só para encerrar todo esse mês, a avaliação que o senhor faz de todo esse trabalho desenvolvido aqui na cidade de Bacabal, em todo o estado do Maranhão, e acima de tudo, com essas parcerias que são de fundamental importância e que quem ganha é a comunidade bacabalense, nesse mês em especial, as mães. Eu acho que a gente procura sempre fazer um trabalho às mães, todos os dias, todos os meses, durante todo o ano. Porque a gente trabalha através dos nossos mutirões de catarata, agora os mutirões da consulta de vista, que as pessoas que precisaram de uma consulta e precisaram de um óculos, nós vamos garantir isso através do trabalho nosso como deputado, com a nossa emenda de deputado. O período do nosso bloco da Jades, que é uma homenagem também às mães da cidade. Então, assim, é um trabalho que vem já de muitos anos, um trabalho permanente, duradouro, e que tem conseguido consolidar a confiança do deputado Roberto Costa com o povo de Bacabal e do povo de Bacabal com o deputado Roberto Costa. E é dessa forma que a gente vai continuar atuando, porque a gente recebe muito da cidade, recebe muito carinho das pessoas e que a gente precisa sempre demonstrar o quanto isso é importante, principalmente através do nosso trabalho, da nossa dedicação para melhorar a vida da nossa população.